Linha 87 Uefes É o carro 13.541 Apache VIP 3 Aqui linha 59 Barahuna Na pera 2 Barahuna Vi errado Linha 59 Brandão Aeroporto Brandão Na pera 2 É o carro 12.013 Trações de mão Mercedes ali Olha o simbolo Lindo esse ronco De motor E aqui é a linha 52 Candeia grossa Um grande abraço Para a galera Da Candeia grossa Linda terra Carro 12.010 Nada E aí